Eu uso esse livro Caixa também para organizar a minha rotina. Eu sempre falo para vocês o seguinte, que a gente tem que postar no dia anterior, informando os sabores que a gente tem, certo? Que a gente vai ter no dia seguinte. E no dia seguinte, os sabores do dia, né? No dia anterior surgiu encomendas, o que eu vou fazer? Ah, eu tenho uma encomenda de laranja e de milho para amanhã. O que eu faço aqui, gente? Eu não fraciono receita, muito pelo contrário. Eu dobro receita, tá? Mas eu dobro receita porque eu tenho essa certeza de que eu vou vender. Você que está começando agora, você não precisa dobrar receita. Basta você fazer ela inteira, tá? Não fracione receita. Porque se você fracionar a receita, você vai limitar o seu faturamento. Porque muitas pessoas gostam de comprar a pronta entrega.